Esse vídeo é um pequeno desabaço meu sobre o canal, bom, nos últimos meses meu canal está com muita, mas pouca visuação, pouquíssima visuação, muita pouca visuação, não estou ganhando muitos inscritos, isso é um dos motivos que a frequência de vídeos dos canais vão estar bem baixa, não tem muitos comentários, isso me deixa triste galera, eu não faço vídeo para ter dinheiro, porque é o meu hobby, porque eu gosto, é a minha motivação, e também, eu já sei que meu canal só recebeu poucas reações, todos no mês passado e acho que nesse mês também por causa dos podcasts e dos vídeos curtos dos shorts, então galera, eu quero que vocês compartilhem esse vídeo, para todo mundo me ajudem a voltar, rejequei meu canal, também vou dar uma repaginada nesse canal, vou mudar um pouco do conteúdo, talvez trazer mais vídeos do Chaves, que eu fazia antigamente no passado, momentos, algumas curiosidades, e alguns shorts também, e também vou... talvez trazer alguns de Gameplay, para vocês acharem mais e mais ideias, para eu continuar, ter mais de vídeo, amigos, então é isso aí galera, espero que todos vocês tenham gostado, e compartilhem esse vídeo, obrigado, que você tenha visto esse vídeo...